Fala, moçada! Voltando à nossa segunda aula dessa série, paramos aqui e a tela está exatamente no ponto em que a primeira aula terminou. Nessa, veremos Filter, um método muito legal e muito importante que dá pra gente usar pra fazer coisas muito interessantes aí na programação do dia a dia. Então, vamos copiar aí aquele bloco de código mais acima para separarmos, como havíamos combinado. Acho que um espaço a mais aqui vai ser interessante. Muito bem, podemos colocar aqui agora, acho que um espaço de cinco linhas está legal. E aí agora a gente vai trabalhar com o Filter. E quando é que o Filter pode ser usado? Você vai usar Filter quando é preciso remover elementos indesejados com base em algumas condições. Em outras palavras, quando é preciso filtrar. Não me diga! Com essa explicação em mente, vamos a um primeiro exemplo em que isso vai ficar bastante claro. Vamos a um exemplo relativamente simples em que vamos remover elementos duplicados de um Array. Então, escrevendo um Array aqui, mais uma vez, números aleatórios, tanto faz, só ative um cuidado aqui de repetir alguns elementos. Aqui a nossa ideia é usar o Filter para remover elementos duplicados desse Array. De que maneira? Criando aí outra variável, ou no caso, outra constante, em que o retorno do Filter vai voltar aqui para ele. Então, essa constante, a gente vai dar um nome. E a partir disso, fazer a filtrada. Nesse ponto, você já deve estar mais acostumado aí com a nossa notação, com a nossa sintaxe mais moderninha. Então, vamos usar ela aí. Nos focando aqui, exatamente no que isso faz. Para você entender, o nosso Filter pode receber mais que o primeiro parâmetro. Dá uma olhada lá no nosso artigo, na parte escrita, que você vai ver isso. Basicamente, estamos testando se o índice do Array original é o mesmo que o índice do elemento. Esse terceiro aqui, esse Array, é o Array original. Então, fazendo isso, quando não bater, lembre-se, ele vai passar por cada um desses caras aqui. Quando não bater essa igualdade de índices, simplesmente ele não vai entrar nesse filtro. Consequentemente, eliminando valores repetidos. Ah, agora eu entendi! Vamos testar se deu certinho, colocando o nosso famoso console.log e colocando o nosso Unique Array. Está lá. 2, 3, 4, 5, 12, 19, 7. Tudo o que foi repetido foi eliminado. Bem legal, hein? Claro que não digo que essa é a maneira mais eficiente de fazer isso. Existem outras maneiras, principalmente usando aí recursos de JavaScript mais moderno. Mas, como estamos aqui numa fase de aprendizado, essa filtragem que eliminou os itens duplicados do Array, já deu para ter uma boa noção do que estamos querendo dizer. No caso, acho que dá para a gente ficar por aqui. Vou salvar. Que mais para frente, a gente vai voltar um pouquinho em filter, combinando ele com os outros métodos. Que aí sim, o verdadeiro poder de trabalho e manipulação de Arrays do JavaScript é revelado. Esse potencial do JavaScript para se trabalhar com Arrays e objetos, você vai ver quando começarmos a misturar vários desses métodos. Por hoje é só e vamos para a próxima aula em que veremos Reduce. Reduce.